Oi, oi, oi meus amores, tudo bem? Me chamo Alessandra, sacerdotisa em alta magia cigana e venho aqui ensinar uma simpatia muito forte, muito poderosa. Essa simpatia você vai conseguir atrair a pessoa até você e também adoçar essa pessoa. Então ela tem duas funções, vai atrair a pessoa, a pessoa vai te buscar, vai te procurar aí. Se a pessoa te bloqueou, ela vai te desbloquear e vai te procurar e você também vai estar adoçando a pessoa, adoçando os sentimentos dela, o coração dela. Ela vai te buscar mais aberta para conversar com você, vai estar bem melosa, mais amorosa, mais carinhosa também. Então duas funções aqui, atrair a pessoa e adoçar a pessoa. Então faça, mas faça aí com fé, gente, porque fé é o essencial, fé que faz tudo funcionar em uma magia. E pode ter certeza que funciona sim. Em ambos os canais que tenho, tenho muitos, muitos testemunhos que conseguem o desejo através da simpatia. Lá no meu Instagram também eu deixo muitos testemunhos que as pessoas me enviam de sucesso com a simpatia, com os trabalhos. E também deixo o nome aqui seu e da pessoa, do amado ou da amada, aqui abaixo nos comentários, porque todos os domingos, às 18 horas, estamos com a nossa corrente de oração forte. Então deixa aqui abaixo o nome de vocês dois, para estar recebendo essa benção aí, essa benção divina. Você vai precisar, é bem fácil de fazer, com um copo de água bem quente, tem que ser água, pode ser água da torneira mesmo, bem quente, um pouco assim de água, e que seja num copo de vidro, que seja num copo de vidro, não metal e não plástico, de vidro, gente, de porcelana, de vidro, que você tenha, qualquer um, qualquer cor. Em um papel branco, você vai escrever o nome do seu amor. Essa simpatia pode ser feita para homem, para mulher, independente do gênero, qualquer horário que você possa estar fazendo, qualquer dia da semana, o nome do seu amor, que seja o nome completo. Se você não sabe o nome completo, escreva o nome que você saiba. Abaixo, se você tiver a data de nascimento, você coloque abaixo aqui a data de nascimento da pessoa, tá? No copo, com água bem quente, você vai colocar o nome da pessoa, com o auxílio de uma colher, claro, o nome da pessoa, assim, virado, e você primeiro vai colocar a atração. A atração é o quê? O café. O café que você tem, que você usa na sua casa, uma colher, você vai colocar, olha, em cima do nome e uma colher de açúcar também. O açúcar que você tenha na sua casa, somente uma colher. E você vai mexer, mexer três vezes nessa direção aqui, para a sua direita, tá? Você vai falar o nome, fulano, você me pertence, você vai me buscar agora, você é meu, você vai vir bem doce, vai vir me procurando, aí você faz mais uma volta e vai falar os seus desejos. Enquanto você vai dando a voltinha aqui, você vai estar colocando seus desejos, seus pedidos, abençoando, decretando aí, bênçãos, né, para a união de vocês. Você vai, fala com as suas palavras, tá bom? Fulano, você não vai comer, não vai dormir, não vai trabalhar enquanto não me buscar. Fulano, você me pertence, estou firmando agora o nosso amor, nossa união. Fulano, você vai me desbloquear, você vai vir me buscar, você vai estar aqui na porta da minha casa. Aí você vai completar três vezes aqui o círculo e decretando coisas boas para vocês dois. Depois disso, você vai pegar, vai deixar por 24 horas assim. A colher você pode tirar e lavar normalmente. Você vai deixar esse copo aqui, olha, essa xícara, o que você estiver usando, 24 horas num lugar escondido, gente. Não pode em cima da geladeira. Você vai deixar num lugar escondido aí que ninguém veja, ninguém saiba, para ninguém atrapalhar. Que terceiras energias não venham atrapalhar aqui a sua simpatia, tá? Depois de 24 horas guardado, você vai pegar tudo isso daqui e vai descartar em um jardim, de preferência aos pés de uma árvore. Se você tiver uma planta aí, qualquer planta que você tenha, pode estar lá despejando na sua planta, sem problema nenhum. O papel também, tudo junto, o de dentro, tá? Os amados, lembra de deixar um like aqui abaixo para mim. Se inscreva no canal para todas as novidades. Agradeço a cada um de vocês que assistiu até aqui. Desejo muita sorte e bênção na vida de cada um de vocês. E beijos, tchau!